Eu estou sempre aqui para te abraçar Nos momentos que quiseres chorar Ficarei contigo até ao fim Para ouvir dizer que estás feliz Pois nada tem valor sem estares aqui Sou muito mais que amante Alivio o teu pranto Não te vou deixar sofrer Sou a luz da tua alma E ouve as tuas mágoas Choro sem nada dizer Sou muito mais que amante Ficarei para sempre para te fazer sorrir Sou o teu ar que respiras Quero dar-te na vida sempre o melhor de mim Eu estou sempre aqui para te dizer Que o mal nunca nos irá vencer Nosso amor é fogo que arda em mim Serei sempre teu eternamente Pois nada tem valor sem estares aqui Sou muito mais que amante Alivio o teu pranto Alivio o teu pranto Não te vou deixar sofrer Sou a luz da tua alma E ouve as tuas mágoas E ouve as tuas mágoas Choro sem nada dizer Sou muito mais que amante Sou muito mais que amante Quero dar-te na vida sempre o melhor de mim Sou a luz da tua alma Sou a luz da tua alma E ouve as tuas mágoas Choro sem nada dizer Sou muito mais que amante Sou muito mais que amante E querei para sempre para te fazer sorrir Sou o teu ar que respiras Quero dar-te na vida sempre o melhor de mim Eu sou muito mais que amante 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 Eu sou muito mais que amante